Fala pessoal, tudo bem? Não sabe como estudar matrizes? Está preocupado com o concurso? Está encontrando dificuldades para estudar para o concurso da Prefeitura de Salvador? Está com dificuldades com a banca FGV? Está encontrando dificuldades com a banca FGV? Pessoal, vamos dar um basta nisso hoje. Através dessa super dica e, claro, através do método MPP, vamos acabar de forma definitiva com esse medo que você tem de matrizes, com o medo que você tem da banca FGV. Hoje é de verdade. Então, pessoal, preste atenção nessa super dica que vamos mudar a história da sua vida em relação a esse assunto. Show de bola? Então, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque daqui não sei qual horário que a estreia está sendo feita. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma dica no Matemática para Passar. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Está aqui. Trago hoje para vocês uma super dica de quê? Já cantei a pedra. Problemas matriciais, voltado aí para a Prefeitura de Salvador. Show de bola? Mas, Marcão, eu estou a fim de estudar com vocês. E aí? Vocês lançaram um curso para a Prefeitura de Salvador? Com certeza. Já está aqui embaixo te esperando. Separamos por nível de escolaridade. Tem para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior. Por exemplo, se você vai fazer agente de trânsito ou guarda municipal, já é o cargo de nível médio. Ah, Marcão, vou fazer para professor municipal. Aí já é o cargo de nível superior. Especialista em políticas públicas. Cargo de nível superior. Então, está tudo aqui bonitinho para vocês. Já deixamos tudo alinhado para você fazer o gol. Deixamos você aí de cara para o gol. Google. Essa é a verdade. Agora, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Está aqui na descrição do vídeo, nosso telefone, nosso WhatsApp. Ou através das nossas redes sociais, que também está aqui. Instagram e página do Facebook. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa dica. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. E está aqui a nossa questãozinha. Caneta e papel na mão e simbora rumo à aprovação. Vamos lá, pessoal. Em cada um dos quatro dias de desfile de carnaval, a temperatura foi medida em graus Celsius. no meio da multidão, em três momentos destintos. Cada elemento A e J da matriz A corresponde à medida da temperatura no momento I do dia J. Então, ele já te deu tudo. O que significa A e J? O I representa sempre a linha. Grave isso aí. E o J representa sempre a coluna. É sempre isso, Marcão. Sim, é sempre isso. A e J é o elemento. O I representa a linha. E o J representa a coluna. É um cruzamento da linha com a coluna. Por exemplo, quem é esse elemento aqui? É o A11. É a linha 1 com a coluna 1. Então, no contexto da questão, essa temperatura, ela foi medida no primeiro dia, no primeiro momento. ou seja, no primeiro dia de desfile, no primeiro momento. Essa temperatura aqui, ela foi medida no primeiro dia de desfile, no segundo momento. E essa temperatura aqui, ela foi medida no primeiro dia também, só que no terceiro momento. No terceiro momento. Essa é a análise. É um cruzamento de linha com coluna. Só que olha aqui a pergunta, pessoal. É mais interpretação. Qual foi, respectivamente, o momento e o dia em que se registrou a maior temperatura durante os desfiles? Eu vou ter que procurar nessa tabela aqui qual é a maior temperatura. A maior temperatura é essa daqui. 40,3. Essa temperatura, ela ocorreu, a coluna é o dia. Então, ela ocorreu no segundo dia de desfile. Ela ocorreu no segundo dia de desfile. e no segundo momento. Primeiro, segundo e terceiro. Então, ela ocorreu no segundo momento, no segundo dia. Segundo momento, no segundo dia. É linha, coluna. Linha 2 com a coluna 2. Ou seja, segundo momento, no segundo dia. Aí, você vai olhar aqui a resposta, gabarito, letra, bravo. Beleza? Questãozinha de interpretação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Os momentos. Vou até anotar aqui para você, tá? Primeiro momento, segundo momento, e o terceiro momento, que ele mediu a temperatura. Como a temperatura maior é essa aqui, aí você vai cruzar linha com coluna. Vai bater exatamente aqui. O que significa isso? Né? Que essa temperatura ocorreu no segundo momento, no segundo dia. Beleza? Coloquei tudo bonitinho aqui para ficar mais fácil para você entender. show de bola, gabarito, letra, bravo. Agora, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso da Prefeitura de Salvador. Estamos no segundo lote. Vai ficar de fora? Com certeza não. Vou até olhar aqui para ver o valor certinho para vocês do segundo lote. Acabou o primeiro, né? Agora, estamos no segundo. Vamos lá. Simbora. Vou dar uma olhada aqui. Eu já estou aqui com o celular na mão para não falar besteira para vocês. Tá? Então, quem perdeu aí a oportunidade do segundo lote, não fique de fora. Pessoal, já foi a pré-venda, na verdade, tivemos a pré-venda, foi o primeiro lote, e agora estamos no segundo. Vou aqui, vou achar aqui nas minhas mensagens. É? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, vai aparecer. Marcão, cadê as informações? Calma, segura a onda aí. Segura a onda aí que você vai ver. Vou colocar aqui para você. vou colocar aqui para você bonitinho. Achei aqui, achei o valor. Beleza? Achei aqui o valor. Deixa eu apagar. Achei aqui o valor para não falar besteira para vocês. Então, pessoal, nosso curso. Vamos lá. O que oferecemos no nosso curso? Temos aqui o curso teórico mais os aulões ao vivo. Só isso daqui, pessoal, já seria o suficiente para você ser aprovado, para você mudar a história da sua vida. Por quê? O nosso curso teórico, ele já tem uma penca de exercícios. É a aplicação da teoria direcionada ao exercício. É o método MPP na veia. A gente vai só aplicando o método ali até entrar na tua mente. Por quê? Você só vai aprender matemática e raciocínio lógico com exercícios. Não tem jeito. Você só vai mudar, só vai aprender praticando. Matemática é prática. Então, se fosse só isso aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. estamos te dando aí uma bonificação, um bônus. Qual seria o bônus? Você vai levar o nosso CTP-FGV, que é o nosso curso de exercícios, de brinde, com 100 questões da banca, da FGV. vai levar uma apostila comentada de RLM com mais de 100 questões e vai levar... Não acabou, não? Não, não acabou, não. E, por fim, você vai levar cinco simulados. Tudo bonificação. Cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. são simulados que você vai ter lá um temporizador. Enfim, aquela adrenalina realmente de prova. E, quando o tempo acabar, para tudo. Aí, você vai conferir lá embaixo no videozinho que disponibilizamos para você. Sabe, tirar suas dúvidas, ver onde você errou. Então, todos esses simulados interativos vai acontecer isso. No final, vai ter sempre a correçãozinha lá para você acompanhar. Show de bola? Qual é o seu investimento para tudo isso aqui, pessoal? Vamos lá. Tivemos, para esse concurso, a pré-venda. Tivemos o primeiro lote e agora estamos no segundo. Qual é o valor do segundo? R$159,90. A pré-venda já foi e o primeiro lote já foi. Marcão, tem como voltar para a pré-venda? Tem como voltar para o primeiro lote? Não. Infelizmente, não tem tempo. Então, aproveitem aí as condições especiais que estamos te dando no segundo lote porque daqui a pouco já vai passar para o terceiro e você vai perder essa oportunidade de estudar com a gente. Beleza? É um investimento mega acessível que vai mudar totalmente a história da sua vida. invista em você. Tá legal? Pessoal, é isso aí. Fique com Deus. Quebramos mais uma dica aqui, MPP. E fiquem ligados porque diariamente estaremos publicando várias dicas para vocês. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.